Você me tratou e tratou minha mãe igual lixo. Você enxotou a gente da sua vida, saiu no mundo e esqueceu da sua família. Você não lembra dessa história, né? Você não lembra de mim, seu filho. Claro que não. O dinheiro tava entrando, a sua vida tava mudando. Você se deslumbrou. Deve ser muito bom ficar rico, né? Só que sabe o que minha mãe tava passando nesse tempo? Fome. Eu e ela. Você tem ideia do que é isso? Você sabe o que é passar fome? Você sabe o que é ser pequeno e chorar de fome? Foi isso que você me fez passar, pai. A gente tava desesperado, minha mãe lutou muito, a gente fez de tudo pra sobreviver. Ela foi guerreira, mas o desespero levou ela pro caminho errado. E na prisão, é claro, porque ela não tinha chance nenhuma. Só sobrou pra ela a saudade de mim e a loucura da prisão. Ela não tinha advogado, não tinha nada, então ela esperou. Esperou, esperou, até que ela morreu. Doente, sozinha. Só não fui pra uma instituição porque a tia Laura ficou comigo. Então faz o seguinte, esquece. Esquece esse seu papelão de papai arrependido. Você ficou todo tempo longe, eu nem lembrava mais de você. Me esquece, eu não tenho pai! Deix dito! Deixe a tia Laura!